Muita gente fica curiosa em relação à resistência das próteses. Às vezes a pessoa acha que a prótese é uma coisa muito frágil, mas não é. Aqui a gente tem uma prótese, a gente pode apertar a prótese e ela não estoura, não danifica. Então as próteses atuais são resistentes, por isso mesmo que elas duram muito tempo.